Fala galera, beleza? Seguinte, olha aí ó, vou explicar como é que, isso é o painel do Vectra Elegance, tá? O acetato na verdade, porque o painel em geral é do Astra, tá? Como é que eu fiz aí? Eu saí hoje de manhã, porque vocês lembram no vídeo passado que eu tinha trincado aqui ó, eu tinha trincado o meu acrílico do Astra, do painel do Astra, e eu saí procurando hoje de manhã. Aí me indicaram o lugar aqui na cidade, e eu fui lá, eu fui dar uma passada lá, aí quando eu olhei lá, na verdade eu cheguei lá, eu cheguei lá perguntando se eles tinham um acrílico do Astra e tal, eles falaram, não, tem algum lugar e tal, e no meio tempo eu enrolei lá, dei uma volta, do nada eu vi num cantinho assim, um painel de Vectra, falei, caraca, mas o painel do Vectra tava sem o acrílico, o painel do Vectra tava sem o acrílico, tava sem as trava, ele tava meio quebradão, meio judiado o painel, tá? Então o que que ele tinha lá? Ele tinha o acrílico e o painel do Vectra, que tava com esses dois botões, esses dois marcadores aqui ó, o ponteiro, tava os dois ponteiros quebrado também, aí tava esses dois aqui, tá? Aí eu não sabia se eu levava, se eu ficava, fiquei pensando, falei, ah, quer saber? Vamos ver o que que dá pra fazer, aí me deu um estralo, aproveitei que eu já tava lá, falei, vamos desmontar esse painel do Vectra? Vamos ver se dá pra colocar esse acetato no painel do Vectra? Ah, vamos, mas o cara falou, eu acho que dá, eu falei, eu acho que dá também, tenho quase 99,9% de certeza que dá, então o cara desmontou lá, tá? Tirou o acetato do painel do ácido original, aquele feião preto, com aquelas letras feias pra caramba, tá? A gente mediu lá, encaixou perfeito, é tudo perfeito, é tudo perfeito, não tem nada diferente, é tudo igual, a posição é exatamente a mesma pra tudo, simplesmente tudo, tá? Então o que que eu pedi pra ele? Eu falei, cara, eu só vou levar esse painel se você tirar o amarelo do Vectra que vem nos números, aqui ó, o amarelinho, sabe quando tá aceso? O amarelinho que vem aqui, esse aqui ó, o desenhinho aqui de temperatura ó, vem amarelo, isso aqui é amarelo, o símbolo da chavra é amarelo, e aqui vem tudo amarelo também Eu falei, não, mas isso aí é tranquilo, então vamos agora, quero ver, aí, nesse meio tempo aí, desmontou, colocou, tirou pra mim, e eu coloquei os LEDs que estavam no outro painel Pronto, voltando aí ó, esse aqui é o resultado do painel, tá vendo aqui ó, que eu tirei o amarelinho, tirou o amarelinho tudo lá, tá? Então qual que é o próximo passo que eu vou fazer? Eu vou fazer toda a partezinha de LED, tá? Vou fazer, colocar aquele esquema de LEDzinho e vou acender os ponteiros também Eu vou acender os ponteiros também, eu vou fazer acender aqui ó, vou fazer acender aqui, vou fazer acender aqui, vou fazer acender aqui, aqui e aqui Tá? E vou dar uma geral nesse painel também, pra ficar tudo branquinho e bonitinho, que aí vai ficar bacana, tá? Então isso aí galera, pra quem quiser colocar o acetato só do Vectra no Astra, não tem problema nenhum, tá? Não tem problema nenhum O único problema vai ser, esse de iluminação, tá? Que é super normal no Astra, tá? O Astra tem puta problema já Ele ilumina horrível os painéis do Astra, então a gente soluciona, eu vou solucionar esse problema com o... Solucionar com a fitazinha de LED, eu não vou deixar aquele negócio forte, tá? Que daí vai ficar, vai ficar massa, vai ficar legal pra caramba, tá? Aqui ó, acabei tirando, tiramos até o amarelinho até aqui ó Do farol de milho ali e tudo, mas aí depois a gente arruma Mas é isso aí galera ó, o custo disso aí ó, o painel quebrado que eu comprei, mais o acrílico novo que ele tinha lá Eu peguei R$110, tá? R$110 você não compra nem o acetato Você não compra nem o acetato Então, é uma dica boa Procurem um painel quebrado, um painel ruim, tá? Tira o acetato, joga pro Astra e meu, joga o resto fora Tá? Que vai sair muito mais barato E agora a gente entra com o LEDzinho, faz tudo bonitinho Fica mais barato que um painel de... Fica mais barato que um painel de... De Astra ou de Vectra, né? Fica muito mais barato E fica mais modernizado aí o visual do carro pra quem gosta Tá? Então é isso daí Aí depois eu posso, tudo certinho Montadinho, bonitinho E é isso aí, ó Tchau 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 Tchau